Música O acúmulo de gordura no fígado, situação chamada de estiatose hepática, pode acontecer devido a diversas situações, no entanto está mais relacionado a hábitos de vida pouco saudáveis, como por exemplo dieta rica em gordura e carboidratos, sedentarismo e consumo de bebidas alcoólicas em excesso. Música É importante que a estiatose hepática seja identificada e tratada rapidamente, para evitar o surgimento de complicações, como a cirrose, por exemplo. Música Principais causas de acúmulo de gordura no fígado, o acúmulo de gordura no fígado, essa está relacionada na maioria das vezes com hábitos pouco saudáveis associado à ausência de realização de atividades físicas, o que pode levar ao acúmulo de gordura no fígado. Música As principais causas de gordura no fígado, são dois pontos, alimentação rica em gordura e açúcar associada ao sedentarismo, ponto e vírgula jejum prolongado, ponto e vírgula desnutrição causada pela falta de proteínas na alimentação, ponto e vírgula resistência à insulina, ponto e vírgula diabetes tipo 2, ponto e vírgula consumo excessivo de álcool, ponto e vírgula colesterol, ou triglicerídeos elevados, ponto e vírgula hepatite C crônica, ponto e vírgula doença de Wilson, que é uma doença rara, que se manifesta na infância caracterizada pela incapacidade do corpo em metabolizar cobre, resultando em um quadro de intoxicação. Música O acúmulo de gordura no fígado, também pode ser provocado por situações de pós-operatório de cirurgia de derivação jejunal, e pelo uso de medicamentos COMO, beta-metasona, vírgula ciclazonida, glicocorticoides, estrogênios, tamoxifeno ou amiodarona, por exemplo. O excesso de gordura no fígado normalmente não provoca sintomas, sendo descoberta em um exame de rotina, em que o médico avalia os níveis das enzimas hepáticas TGO e TGP, além da concentração de bilirrubina e gamma-GT no sangue. Música Em casos mais graves, que é quando a estiatose hepática não identifica e tratada nas suas fases iniciais, pode haver má digestão, cansaço frequente, perda do apetite e barriga inchada, por exemplo. Música Confira os principais sintomas de estiatose hepática.Complicações do excesso de gordura no fígado e acento agudo GAD ou as complicações do acúmulo de gordura no fígado, dependem do estilo de vida do paciente, e dos fatores associados, como diabetes, obesidade ou doenças imunes. Música Mas, geralmente, acontece uma inflamação progressiva do fígado, que pode levar ao surgimento de doenças graves, como cirrose hepática. Música Saiba reconhecer os sintomas da cirrose hepática.Para evitar as consequências do acúmulo de gordura no fígado, é recomendado que a pessoa faça uma dieta rica em frutas e vegetais, evitando comer alimentos com muita gordura e açúcar. Música Além disso, deve também fazer exercício físico regular, pelo menos de 30 minutos por dia. Música Saiba em detalhes, como deve ser a dieta para gordura no fígado neste vídeo. Música